Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre cabelo cacheado. O que que acontece? Pra quem não sabe, eu moro aqui em Dublin, na Irlanda. E aqui o nosso clima, gente, é uma bênção. Chove muito e é sempre muito úmido, venta bastante quando você sai na rua. E pra quem tem cabelo cacheado, sabe que nossos cachinhos não gostam desse tipo de coisa. Dá frizz, perde definição, então, eu não sei como que fala, mas meio que incha a raiz, fica aquele negócio com volume não desejado. E aí vocês sempre me pedem no Instagram Maria Quer Viajar e às vezes lá no YouTube do Maria Quer Viajar também pra eu explicar como que eu faço a finalização do meu cabelo. Porque os meus cachos, eles duram muito. Se eu quiser ficar 4, 5 dias sem lavar o cabelo, eu consigo manter a definição dos meus cachos com essa finalização. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, gente, já compartilhem, já mandem aí pras amigas e os amigos que você sabe que esse conteúdo vai ser bom. Ajuda o meu trabalho a crescer. Eu falei pra vocês que eu queria ampliar o leque de conteúdo do Maria Quer Viajar. E esse aqui é um teste, esse aqui é uma tentativa a falar um pouquinho mais sobre autocuidado, cabelo. Então eu preciso muito do feedback de vocês. Deixem like, deixem comentários, deixem a opinião de vocês. Porque ajuda demais eu saber o que eu tô fazendo de bom, o que eu não tô fazendo que é tão legal. e assim melhorar o meu trabalho. Tá bom? Então vamos com a mão na massa. As meninas da Aboticário Ye me mandaram esses produtos aqui, ó. Que é a linha do Aboticário para cabelo cacheado. E eu nem sabia que o Aboticário tinha essa linha de cabelo cacheado. Então eu vou testar aqui pra vocês. Tem a máscara também. E aí eu vou aproveitar esse vídeo pra dar o review desse produto. Vocês viram que eu enfiai o negócio no meu olho? Gente do céu, eu não sei se eu blogueira mais. Ai! Tá, volta. Pra dar o review do produto e aí mostrar pra vocês como que funciona a minha finalização. Por favor, deixem nos comentários também sugestões de outros vídeos relacionados a cabelo. Porque eu sou tão chata pra fazer conteúdo que eu comprei um curso de cabelo. Pra poder dar conteúdo aqui pra vocês. Então me contem todas as dúvidas que eu posso fazer uma série, uma mini série, assim, explicando dicas e truques que podem ajudar vocês, meninas e meninos. Deixa eu mostrar pra vocês como que o meu cabelo tá. Quando eu amarro, assim, faço esses coques altos, às vezes ele marca. Então vocês vão ver que ele tá bem marcadinho. Mas eu queria mostrar pra vocês, se eu não tivesse amarrado ele, ele ainda tava bom. Deixa eu chegar mais perto da câmera. Tá vendo? Que a estrutura do cacho ainda tá aqui, ó. Ainda tá definido. A parte que eu estiquei pra poder amarrar com a xuxinha, você pode ver que perdeu a definição. Porque eu forcei, né? Eu estiquei e forcei. E aí realmente perde a definição. Mas a parte em que eu não fiz isso, você pode ver que ainda tá definido. Tá aqui. Lindo. Maravilhoso. Ai, eu amo meu cabelo. Tá. Então, agora eu vou lavar o cabelo. E aí, eu não vou mostrar essa parte pra vocês. Já volto. Beijo. Pronto. Tomei banho. E lavei o cabelo. E aí eu tenho algumas considerações a fazer em relação ao shampoo. Eu fiz duas aplicações de shampoo. Deixa eu só colocar a toalha aqui. Eu fiz duas aplicações de shampoo. E isso é muito importante pra mim. Que o shampoo não deixe o meu cabelo com aquela sensação de seco. Sabe quando você aplica o shampoo e aí você passa os seus dedos e seu dedo meio que trava, assim. Você vê que seu cabelo ficou realmente extrapolado na limpeza. Não me deu essa sensação. E na primeira aplicação eu já senti que meu couro cabeludo ficou bem limpo. Eu apliquei uma segunda vez pra ver. Porque geralmente esse teste é legal você fazer. E aplicar o shampoo duas vezes. Porque na segunda vez você vai ver se o shampoo é agressivo ou não. Pelo menos é o que eu sinto na minha experiência, tá gente? Não sou profissional de cabelo. Eu tô aqui compartilhando o que eu sinto no meu cabelo e como que eu lido com ele. E aí a segunda aplicação eu senti que ficou bem mais limpo. Mas ainda assim o meu fio não tá absurdamente ressecado ou coisa. Ou esticado assim. Mas ficou tipo muito limpo. Uma coisa que eu percebi é que eles tem manteiga de karité na composição e alguns óleos vegetais. Então eu acredito que isso contribuiu bastante pra que apesar de ter passado um shampoo, o meu cabelo não tenha ficado áspero, sabe? E aqui ó, você pode ver que a textura do cacho tá preservada. E isso aqui tá só com shampoo. Eu passei o shampoo. Como eu tenho essa parte das pontas descolorida, é uma parte mais delicada do meu cabelo. Então sempre fica muito embaraçado. Não importa o shampoo que eu use. Mas uma coisa legal é você ver se a estrutura do cacho foi preservada. E tá tudo bem. Então aprovado o shampoo. E o último ponto do shampoo é o cheiro. Eu fiquei um pouco preocupada porque ele é muito cheiroso e eu sou alérgica. Então a hora que eu passei no cabelo, perfumou o banheiro todo. Aí eu fiquei, cara, esse negócio é muito cheiroso. Só que não, não me deu alergia. E é muito gostoso, parece um perfume, sabe? Então eu ainda tô sentindo o cabelo com um cheiro bem levinho. Depois que eu enxaguei, saiu bastante o cheiro do cabelo. Tá cheiroso, mas não tá forte. O que pra mim é muito importante. E agora eu vou aplicar a máscara. Lembrando, gente, que máscara é importante que você use uma colher de plástico. Porque se você colocar os seus dedos ou usar uma colher de metal, pode ser que isso dê algum problema na composição da máscara e aí você perca o desempenho da máscara. Então eu tenho esse hábito de usar sempre uma colherzinha de plástico dedicado, uma colher só pra usar nos cremes. Ó, consegui abrir. E assim, achei essa embalagem muito difícil de abrir, viu, dona Boticário? A senhora pode facilitar isso aí pras pessoas. Então eu tive que tirar a tampa, certo? Pra poder tirar aquele lacre de segurança. Essa é a textura da máscara. Deixa eu pegar aqui pra vocês, pra você ver. É uma textura bem densa, tá vendo? Bem densa mesmo. Ó. E vou ter que aplicar bem pouquinho, porque ele realmente é bem grosso. Gente, eu tô molhando um pouco o meu cabelo, porque eu demorei muito pra aplicar o creme, porque eu fui posicionar a câmera e etc e tal, e aí o meu cabelo secou. Então eu gosto de aplicar um pouquinho de água, porque eu não gosto de colocar o creme de hidratação com o meu cabelo totalmente seco. Eu gosto que ele esteja um pouquinho úmido, porque assim o creme distribui melhor nos fios, tá? Pronto, terminei. Agora eu vou colocar esse cabelo. Gente, nossa! Meu cabelo tá com brilho, eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera. Mas olha! Essa primeira experiência, meu cabelo já gostou muito dessa máscara. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixá-la aqui no cabelo um pouquinho. Vou fazer um coque bem frouxinho, sem liguinha, sem nada, ó. Vou só trazer o cabelo aqui. Tá vendo? Ó, bem frouxinho, sem forçar esse fio. Porque lembra que quando o seu cabelo tá molhado, o seu fio fica mais sensível e é muito mais fácil você machucar ou estragar o seu fio. Então tem que ter muito carinho quando ele tá molhado. Quando ele tá seco também, mas quando ele tá molhado mais. E aí a touca que eu tava falando pra vocês que eu uso é essa daqui. Eu comprei no AliExpress, mas você pode comprar em qualquer lugar. Ela é basicamente de alumínio e ela vem com um elásticozinho. E ela é bem frouxinha, sabe? Então meio que... É... Não machuca... A minha cabeça é muito sensível, então qualquer coisa que aperta dói. E esse aqui não dói tanto. Eu estou testando ela há pouco tempo, é a terceira vez que eu tô usando. Então eu não sei a durabilidade dela, se vai ser boa, se não vai. Porém, eu já estou gostando bastante. E eu aviso pra vocês nos stories do Maria Quer Viajar. Lá no Instagram. Aqui no Instagram? Não sei, tô perdida. É... Mais pra frente, se ela vai durar e etc e tal. Porque é importante que a touca seja durável, né gente? Pra gente não poder produzir menos lixo. Ok? Então é isso. Agora vamos esperar um tempinho e eu já volto. No potinho de creme da máscara fala pra você ficar 5 minutos e enxaguar. E aí eu ia fazer isso. Só que aí eu comecei a arrumar a casa e quando eu vi já tinha passado 40 minutos. Então eu vou lavar agora. Tá bem quente porque é isso que essa máscara faz, né? Ó, não sei se vocês vão conseguir ver que tá até suado por dentro. Ai, a câmera não vai focar. É, ela não vai focar. Ela foca na extremidade. É bem quentinho porque isso, esse calor, ajuda o creme a ativar, a entrar mais. Por isso que eu gosto de usar essas touquinhas assim que esquentam. E aí agora... Nossa, o cheiro é muito bom, gente. Agora eu vou enxaguar esse cabelo. O condicionador estava em falta lá com as meninas da O Boticário e ele. Então por isso eu vou usar outro condicionador. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô usando essa linha aqui da L'Oreal. É uma linha de farmácia mesmo. Você compra no supermercado. Esse aqui eu comprei numa promoção do Tesco, se eu não me engano. E essa linha toda é muito boa. Não só pra cabelo cacheado, mas pra qualquer cabelo que esteja precisando de uma nutrição um pouquinho mais forte. Principalmente agora, gente. No inverno. Porque, não sei vocês, mas eu tomo banho na água quente. E já tá tudo muito ressecado, muito frio. O cabelo sente, a pele sente. Então essa linha, ela é muito legal. Eu tenho gostado bastante. Vou enxaguar. Vou usar esse condicionador. E aí eu vou voltar aqui pra finalizar e mostrar pra vocês como que é o meu processo de finalização dos cachos. Já volto. E aqui nesse processo de finalização dos cachos, o cabelo tá lavado, como eu falei pra vocês. Mas tá secando meio que sozinho. E como eu demorei muito pra poder finalizar esse cabelo, porque eu fui arrumar a mesa aqui, o cenário, o cabelo secou. E eu não gosto de finalizar com ele seco. Então o que eu vou precisar pra fazer? Eu vou usar um borrifador de água. Normal, um borrifador normal, só pra poder eu não aplicar o creme nele tão seco assim, que eu não gosto. Eu gosto que ele esteja mais úmido. Mas também não é bom que ele esteja pingando e escorrendo água, porque senão o creme, ele sai, né? Ele acompanha a água, ele dilui ali, e aí acaba que não fica no cabelo. E a gente quer que esse creme fique no cabelo, certo? A segunda coisa que a gente vai usar é essa escova, que eu fiquei de testar pra vocês. Essa escova que eu comprei no AliExpress. Vou deixar o link na descrição pra vocês. E a diferença dela é que ela tem essa haste aqui, que você consegue controlar a grossura, que os pentes ficam um do outro. Tá vendo que tem uns buraquinhos aqui em cima? Tem como você colocar essa haste em cima também, que aí vai ficar mais largo ainda. E o que eu mais gostei nessa escova, é que ela é flexível. Tá vendo? Ela é toda maleável. Então a hora que você passa no cabelo, ela não força o cabelo, e ele ajuda a não quebrar os seus fios. Então eu tô muito fã dessa escova, e ela tem uma última função que eu gostei bastante, que é ajudar na hora de separar os fios pra definir os cachos. Vou mostrar pra vocês. E a última coisa que eu preciso são piranhas. Não sei como que chamei na sua cidade. Lá em Goiânia a gente chama de piranha, eu acho. E aí pra poder separar as mechas, pra facilitar a nossa finalização. Então vamos começar. Primeira coisa que eu faço é dividir o meu cabelo em duas partes, certo? E aí eu vou pegar essa parte aqui maior, porque eu parto o cabelo de lado pra cá, né? Então aqui tem mais cabelo. Vou pegar essa parte maior, e vou dar uma torcidinha leve, nada muito forte, pra não quebrar os fios do seu cabelo. E vou guardar aqui. E aí essa outra parte eu vou pegar uma mecha aqui de trás, que é a da nuca aqui, ó, e vou guardar o resto. Tá vendo? Ó. Nossa, meu cabelo tá muito grande. E aí eu vou molhar um pouco, porque, nossa, tá tão cheiroso. Gente, que esse creme cheiroso. E aí eu vou molhar um pouco do cabelo, porque eu expliquei pra vocês que já secou, e eu gosto que ele esteja um pouco mais molhadinho. E aí o que que eu faço, gente? O truque do truque, que depois que eu comecei a fazer isso, meu cabelo durou muito mais. Com certeza, um monte de gente deve falar sobre isso na internet, mas eu não sei o nome dessa técnica, se é que é uma técnica. Que é você aplicar óleo no cabelo, quando ele estiver limpo. Então eu lavei o cabelo, igual eu falei pra vocês, passei o shampoo, o condicionador, enxaguei o condicionador, e o cabelo tá limpo, sem nada, você vai e aplica óleo. Eu quero falar sobre esses dois óleos aqui, são os óleos comprados em supermercado, óleo de farmácia mesmo, não é nada muito difícil de comprar, que é esse aqui da L'Oreal, e esse outro aqui da Treceme. Qual que é a diferença entre eles? Esse daqui é o Extraordinaire, eles falam que é tipo óleo de argã e etc e tal. Ele é um óleo mais denso, então dependendo do seu tipo de cacho, ou da estrutura do seu fio, não vai ser bom pra você. Pra mim, ele é um pouquinho pesado, então quando eu aplico ele, eu tenho que aplicar bem pouquinho, senão meu cacho fica oleoso, fica meio duro, sabe? Meio estranho, então passar bem pouquinho dele é bom. Só que às vezes você vai numa praia, ou às vezes você não cuidou bem do seu cabelo, ele tá precisando de uma nutrição, de mais óleo, e aí esse daqui vai ser maravilhoso. Você passa, o cabelo suga. Esse outro óleo aqui, ele é um óleo mais leve, então quando o meu cabelo tá saudável, igual ele tá agora, é ideal que eu use ele, porque ele é bem mais levinho, ele é de marula óleo, e tem um pouquinho de queratina também. E aí eu passo ele, como que eu passo? Eu passo ele daqui, eu não coloco muito na raiz, então eu dou uma distância mais ou menos de quatro dedos, mas é muito no olho, eu não fico medindo não, tipo, eu pego o cabelo aqui e passo, e aí você vai passar um pouquinho desse óleo, no cabelo todo, certo? E aí depois que você fizer isso, aí você vem e começa a separar, igual eu falei, e aí começa a sua definição. E aí como que eu passo? Vou mostrar pra vocês a passar o óleo. Você passa o óleo, ó, tá vendo? Eu faço assim, massageando bem esse cabelo, muito cuidado com esses fios, e aí agora você vem com um pouquinho do creme de pentear, qualquer um que você for utilizar, eu tô utilizando esse aqui, pra poder mostrar pra vocês o antes e depois. E aí eu coloco essa quantidade aqui, ó. Tá vendo? Essa quantidade aqui, eu coloco pra uma mecha dessa grossura, ó. Um tanto assim de cabelo, certo? E aí eu venho aqui nas pontas, e aí quando a minha mão tiver bem um pouquinho de creme só, aí eu venho aqui mais perto da raiz, tá vendo? Eu abraço esse cabelo, ó. Sempre com muita força, seus fios estão úmidos, isso significa que eles são frágeis, e a probabilidade de você machucar e quebrar seu cabelo, é muito grande. Então respeita esse cabelo, pelo amor de Deus. Fiz isso, passei, acho que tá suficiente, na verdade eu vou passar mais um pouquinho. Acho que tá suficiente? Beleza. Aí você vai vir agora, com a escova, que eu falei pra vocês, e aí você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você vai pentear ele, até as pontinhas. Vocês viram que alguns casos aqui já definiram? E aí eu gosto de dar uma ajudada no meu cabelo. Dependendo da saúde do seu cabelo, não precisa. Eu tenho que ajudar o meu, por quê? Porque eu descolori as pontas, e isso machucou o meu cabelo demais da conta. Eu acho que não vou conseguir recuperar esse cabelo das pontas. Então ele precisa de uma ajudinha, sabe? Porque ele é um cacho mais aberto. E aí como vocês podem ver, ó. Ó. Separadinho. Bonitinho. E aí o truque agora é fazer o quê? Deixar esse cabelo secar. Sem amassar ele, por exemplo. Não pode deitar, não fica colocando a mão, não amarra, não põe nenhuma piranha, não põe nada. Tenta deixar esse cabelo livre, secar bonitinho. Se você quiser secar com alguma fonte de calor, tipo secadora, essas coisas, faça. Eu não recomendo. Se você tiver a oportunidade de deixar secar ele natural, é melhor ainda, porque vai preservar mais ainda a saúde do seu cabelo. E agora eu vou acelerar o vídeo que eu vou fazer na minha cabeça toda. E aí no final eu venho falar com vocês de novo. Pessoal, eu tenho uns cabelos aqui atrás, porque assim, a minha cabeça, ela tem várias texturas de cacho. Então eu tenho uns cachos bem pequenininhos aqui na nuca, aqui mais no meio eu tenho uns cachos mais abertos, aqui nessa parte aqui da cabeça aqui de trás, eu tenho cabelo ondulado, nem faz cacho. Então nessas partes em que o meu cacho não é tão definido, que ele é mais fraco, mais aberto, eu gosto de ajudar com uma técnica que o pessoal chama aí na internet de dedo-liz. Mas eu não gosto de fazer na cabeça toda, porque antigamente eu fazia dedo-liz na cabeça toda. E fica muito efeito Maísa, sabe? Lembra da Maísa lá do SBT? Aquele cachinho Babyliz? E aí eu não gosto tanto. Mas alguns fios eu gosto de ajudar, então eu pego o fio aqui, que a escova separou pra mim, certo? E aí eu vou pegar esse fio, vou fazer uma, duas, e descer. E pronto. E aí eu vou deixar, porque aí esse cabelo não vai ficar mais assim, ele vai ficar definido. aqui na frente, ó, essa haste aqui, eu não sei como que fala, essa parte do meu cabelo, é um cabelo muito difícil, que geralmente dá bastante frizz. Então eu também gosto de ajudar ele com o dedo-liz, só que infelizmente não tem como eu te dar uma técnica, tipo, faz assim que vai ficar perfeito. Você tem que entender pra onde que o seu fio tá indo. Porque eu tenho um redemoinho, lá na cidade de vocês fala redemoinho, quando o cabelo faz assim, ó, da raiz, ele já nasce já fazendo uma volta. Eu tenho um aqui, e o outro aqui atrás. Então esse aqui da frente, ele me incomoda muito se eu deixar ele natural, porque ele perde a definição, fica aquele cacho aberto, estranho. Então o que que eu tô fazendo? Eu pego ele, que é só essa parte aqui, ó, que me incomoda. Tá vendo? O restante tá aqui, ó, sozinho. Aí eu vou pegar só essa parte que me incomoda, e vou fazer o dedo-liz. E aí eu faço um, dois, solta. Certo? Não torce muito pra você não quebrar seu cabelo, ó. Um, dois, solta. Ó, um, dois, ó, três, né? Torci mais do que a conta. Um, dois, um, dois, viu? Aí esse cabelo vai ficar definidinho, vai ficar aqui na frente sem frizz. Posso pegar chuva, posso pegar vento, posso pegar o que eu quiser, que ele vai ficar maravilhoso. maravilhoso. Ó, aí agora eu fiz toda essa parte do cabelo, fiz aqui atrás todinha, e fiz essa outra metade aqui. E aí, sobrou essa parte aqui, tá vendo? Exatamente o meio da minha cabeça. ó, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade pra trás pra fazer e vou guardar essa metade pra frente, porque essa metade da frente a gente vai fazer um pouquinho diferente. Porque como ela vai ficar essa parte de cima aqui todinha no final, ela é bem importante. então eu vou cortar o cabelo aqui, cortar não, Deus me livre, partiu, né? Partiu o cabelo assim, ó, não precisa ser muito certinho não, é só realmente pra você pegar a parte de trás e a parte da frente, e aí eu vou guardar essa parte aqui da frente, que a gente vai trabalhar nela agorinha. E aí, ó, agora vamos fazer o que a gente tá fazendo no resto do cabelo. Passar um pouquinho só de óleo, da sua preferência, eu já mostrei o que eu gosto de usar aqui, um pouquinho só. E aí, como o cabelo tá até mais sequinho, é até bom, porque ele chupa, sabe? Ele suga esse óleo lá pra dentro. E depois esse cabelo fica brilhoso, macio, e ajuda a durar muito mais day after. Aí eu seguro aqui, ó, pra dar uma molhadinha, porque já secou muito esse cabelo. Aí agora você vai pegar a creme, e aí você vai pegar esse cabelo, e vai dar as pontas pro meio, até perto da raiz. Esse cabelo aqui, essa mecha que eu peguei aqui pra vocês, ela é muito grossa. Então se eu fizer só o que eu fiz, que é passar a escova e deixar ele modelar, os cachos ficam muito grossos. Tá vendo o tamanho desses cachos? Depois, se esses cachos secar dessa grossura, assim, igual eles estão aqui, não vai ficar muito legal, sabe? Vai ficar aquele cabelo grudado, e o bom é o cacho solto, né? É o cacho com movimento. Então, por isso, nós vamos ter que trabalhar nele um pouquinho. Nós vamos separar ele um pouquinho aqui, ó. Vai pegar uma mechinha dele, tá vendo? E aí a gente vai... soltar esse cabelo, ó. E aí a gente joga ele lá pra trás, porque ele é lá de trás, né? Pra poder ficar aquele movimento de cacho lá atrás depois. E aí a gente pega mais um pedacinho desse cabelo. E aí a gente vem... O que eu tô fazendo é passando os dedos assim, ó. Tá vendo? Pra separar esse cabelo, tá vendo? E aí depois que eu solto, eu dou uma amassadinha pra ajudar, ó. E aí eu deixo eles lá atrás secar. Eu sei que tá levando bastante tempo, porque eu tô em câmera e tal, mas é justamente porque eu tô gravando que tá demorando tanto. Quando eu faço o meu cabelo sem ter que gravar e mostrar os detalhes assim, eu levo 15 minutos. 15 minutos eu faço a cabeça toda e meu cabelo tá pronto. Não é rápido, né? 15 minutos é um tempo que você tem que investir ali. Mas super vale a pena. Porque aí depois eu vou estar com esse cabelo bonito por uns 4, 5 dias, se eu não... Ai, peraí que eu tô pisando aqui. Se eu não... quiser lavar, entendeu? Ele dura. E aí essa última parte... Vou passar de novo aqui a... a escova. E aí a gente vai amassar. Lembrando, gente, que eu tô amassando cada meche individualmente. Não amassa elas tudo junto, senão os cachos entrelaçam e na hora que secar fica aquele... tudo junto, sabe? E o bonito é ele solto, ele independente. Igual eu expliquei pra vocês, ó. Tá vendo que os cachos tão todos soltos? Eles vão secar cada um no seu quadrado e vai ficar lindo de morrer. Aí primeiro eu desembaraço só pra garantir que esses cachos tão bem soltinhos. Tá vendo? E agora eu vou pegar em faixas. E aí como que eu vou fazer? Eu vou pegar essa faixa aqui, aí vou fazer e jogá-la pra cá. Aí essa daqui, aí faço e jogo pra cá. Aí essa, essa, até acabar. E aí vou jogando todas pra cá, porque aí elas vão criando uma camada e volume também, pra na hora que secar ficar aquele caixão aqui. Igual vocês estão acostumados a me ver, né? Então eu torço esse cabelo aqui. bem levinho, pelo amor de Deus, não vai quebrar esses fios. Esses fios aí. E aí, ó, agora eu vou respeitar o movimento do cacho. Eu tô modelando ele, eu não tô forçando ele a ser o que ele não é, ó. Pronto, gente. Esse aqui é o cabelo finalizado. Deixa eu virar de costas pra vocês verem. Ó. Esse é o cabelo terminado. E aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Nada. Você tem que evitar mexer. Igual eu tô fazendo agora, me mostrando pra vocês, evita fazer isso. Fica bem quietinho com esse cabelo pra ele secar, porque quando ele secar, ele vai tá super forte, super definido, ele vai aguentar vento, ele vai aguentar um pouquinho de chuva, sabe? Esses chuviscos assim. ele vai aguentar você dormir a noite no travesseiro, ele não vai amassar, amanhã vai tá lindão. E aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o day after desse cabelo. Né? Então, um beijinho até daqui dois segundos. oi, gente! Acabou que eu não voltei ontem, eu esqueci, já se passaram dois dias, e é até bom que aí vocês vão ver o meu cabelo, esse aqui é o day after, eu tô acordando depois de duas noites, de ter lavado o cabelo e mostrado pra vocês. E esse é o meu cabelo. como vocês podem ver, tá bem definido, ó. E tá bem macio também, os cachos ficaram bem soltinhos, do jeitinho que a gente queria, tá vendo? que você consegue ver que eles estão soltos. E aí, a pergunta é, o que que eu faço quando eu acordo? Maria, você acorda e não faz nada no cabelo? Se eu não fizer nada, ele fica exatamente do jeito que ele tá aqui. Isso aqui, eu literalmente acordei, eu só escovei o dente, coloquei uma blusa. E aí, se você achar que ele tá grudadinho, ontem, por exemplo, quando eu acordei, ele tava mais juntinho, assim, na cabeça. E aí, eu queria soltar um pouco esse cacho. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de óleo, mas pode ser o óleo da sua preferência. Eu tenho usado esse óleo aqui, porque sim, não tem motivo, assim, de eu estar usando ele. E aí, eu coloco um pouco assim, ó, acho que não vai dar pra... Eu coloco um pouquinho assim, tá vendo? Só isso, aí eu espalho. E como meu cabelo tem um fator de encolhimento muito forte, eu quero que ele se solte um pouco e fique maior, aí eu venho aqui e eu, ó, eu passei esse óleo, aí eu estico esse cabelo, ó, ó, só no meio pras pontas, tá? Ó. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, e lá atrás também, mesmo movimento, aqui embaixo também. Aqui na nuca é onde mais encolhe, toda vez, não sei porquê. E aí, agora, minha mão tem bem pouquinho óleo, tá só suja mesmo de óleo, bem pouquinho. E aí eu passo aqui, ó, porque eu tenho um pouquinho de frizz aqui nessa parte da frente, mas cuidado pra você não passar muito óleo aqui nessa parte da frente, senão vai dar a impressão que seu cabelo tá sujo. E aí eu solto esse cabelo. Do jeito que ele tá aqui, eu já gosto, eu já acho que tá confortável esse cacho do jeito que tá nesse momento. Mas se você quiser mais volume ainda, e você quiser que esse cabelo fique mais solto, a gente vai ter que ficar de cabeça pra baixo e soltar esse cabelo. O que eu, geralmente, não faço muito porque eu acho que não precisa. Ó, e é isso. O cabelo tá pronto pra passar o dia, pra sair, pra fazer tudo. Ai, eu tô empolgada. Agora vamos ao feedback do produto, né? Eu falei pra vocês como que eu faço o day after, como que eu organizo esse cabelo pra ele poder ficar do jeito que você geralmente vê no Instagram. E, gente, eu vou lavar esse cabelo depois de amanhã. Ou seja, vai ficar 4, 5 dias de day after e o dia que eu lavar ele vai estar ainda super definido. E aí, agora o review sobre o creme. Eu achei que esse creme foi muito bom, só que eu acho que eu exagerei na quantidade porque eu tava acostumada a usar esse daqui que eu já indiquei lá no Instagram pra vocês, que é maravilhoso também. Só que esse daqui ele exige que eu passe uma quantidade maior pra que ele fique com esse resultado. O da linha do Boticário eu tenho que aplicar menos porque se eu aplicar a mesma quantidade desse daqui o cabelo fica um pouco duro, um pouco denso, sabe? Então a próxima vez que eu aplicar eu vou aplicar mais creme. E o ponto positivo assim, ó, disparado desse creme do Boticário é o cheiro. É muito, muito, muito cheiroso. Ontem eu não passei esse óleozinho aqui porque ele tem um cheiro muito bom e eu queria manter o cheiro do Boticário e gente, é, parece que eu passei perfume assim. Eu nem passei perfume porque o meu cabelo ficou tão cheiroso que eu andava pela casa e o Sheldon falava nossa, que perfume bom é esse que você passou? E na verdade era só o meu cabelo. Então assim, tô muito feliz porque eu sou uma pessoa muito alérgica que não pode ficar passando perfume e com esse creme o meu cabelo já conseguiu me dar o efeito do cheiro que eu gostaria de ter o tempo todo. Então é isso, me deixem sugestões, o que vocês acharam do vídeo. Foi o primeiro vídeo de cabelo, o primeiro não, é o terceiro vídeo de cabelo que eu gravo aqui no canal. Os outros dois foi bem no comecinho do canal quando ainda tava testando conteúdo e aí agora eu quero trazer de verdade, eu quero criar uma série do cabelo cacheado na Europa aqui no canal com todo o passo a passo, como que foi a história da minha transição capilar que eu passei aqui na Irlanda, dando prioridades pra reviews de produtos de cabelo cacheados gringos aqui da Irlanda e técnicas e coisas pra gente lidar com os nossos cachos na chuva, no vento e etc e tal. Por favor, compartilhe com todos os seus amigos e amigas cacheados e é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido, por ter gastado um tempinho de vocês aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!